O conceito de yin e yang está na base da filosofia taoísta. O símbolo do yin e yang aparece muito na cultura pop, através de quadros, pingentes e tatuagens, representando coisas como equilíbrio e paz interior. Mas a profundidade do yin e yang vai muito além disso. O símbolo do yin e yang é mais do que um desenho bonito. Ele representa a intrincada relação entre opostos. O preto e o branco representam duas forças opostas, que também são complementares. Fenômenos como morte e vida, inverno e verão, vazio e matéria, são todas manifestações físicas do yin e yang. O taoísmo nos diz que o universo é feito de energias, que podem ser yin ou yang, sendo o yin associado ao feminino e o yang ao masculino. Quando entendemos essa forma de ver as coisas, isso pode mudar a nossa visão do universo para sempre. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou explicar o poder do yin e yang. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Entender o yin e yang é como decifrar o código da vida. E como eu sei que esse assunto pode ser polêmico, eu peço a gentileza de que você assista a explicação até o final, mantendo a mente aberta. Na antiga obra chamada Tao Te Ching, escrita por Lao Tzu, vemos que este fala sobre o yin feminino, como a força misteriosa e receptiva, representada pela parte preta do símbolo do yin yang. E o yang masculino como sendo a força ativa e proeminente, representada pela parte branca. Quando olhamos para o símbolo do yin yang, vemos um ponto preto na área branca e um ponto branco na área preta, representando a ideia de que tanto o feminino quanto o masculino carregam a semente um do outro. Homens e mulheres possuem características de yin e yang, o que também foi observado pelo psicólogo Carl Jung, que falou sobre o lado masculino inconsciente da mulher, o ânimos, e o lado feminino inconsciente do homem, a ânima. Então, quais são as diferenças entre yin e yang? Antes de conseguir explicar isso, é importante notar que não há absolutos. O que é yin ou yang depende da situação. Eis o que Lao Tzu escreveu no capítulo 2 do Tao Te Ching. A existência e a inexistência produzem uma a outra. Difícil e fácil se complementam. Longo e curto definem um ao outro. Alto e baixo se opõem. Cada lado tem um elemento de yin e yang. Ambos se complementam. O yin feminino é representado por uma série de elementos que são geralmente encontrados em coisas como o vazio, a noite, o frio, o relaxamento e a suavidade. E você pode até pensar que algo vazio parece ter pouco valor, mas na verdade ele abriga um imenso poder que você já vai descobrir. Enquanto isso, nós podemos descrever o yang masculino como o elemento mais ativo, que é geralmente encontrado em coisas como a luz, o calor, a intensidade e a velocidade. Então, se olharmos para os versos do Tao Te Ching, podemos dizer que longo é considerado yang, enquanto curto é considerado yin. A existência é yang, enquanto a inexistência é yin. Um não pode existir sem o outro. Dentro de cada coisa existem aspectos yin e yang. Nada é 100% yin ou 100% yang. Nada é absoluto. Por exemplo, uma caneca. O aspecto masculino, yang, da caneca é o seu material, que é duro e seco. Mas o que torna a caneca realmente útil é o seu vazio. Sem o vazio, uma caneca não poderia conter líquidos. Sem o espaço interno, a xícara não teria utilidade. Se olharmos para o vazio dessa forma, veremos que ele é uma parte vital de tudo o que fazemos. Sem o vazio do espaço ao nosso redor, não podemos chutar uma bola de futebol. Não podemos entrar em uma sala que não esteja vazia. Sem o vasto espaço vazio do universo, o nosso sistema solar não funcionaria. Outro aspecto do yin feminino é a sua passividade. A sociedade menospreza aquilo que é passivo. Aqui no ocidente é tudo sobre ser proativo, ter resultados, ir do ponto A até o ponto B. E por causa disso, geralmente não respeitamos o elemento passivo da vida. Mas a passividade também é essencial. Pegue um treino de força na academia, por exemplo. Para a musculação dar certo, os músculos não podem ficar em atividade o tempo todo. Eles precisam de descanso, para que o curso da natureza possa reconstruir o tecido muscular. E aí ele se recupere para a próxima sessão de treinamento. A relação yin e yang, enquanto passivo e ativo, está em tudo. O trabalho é yang. E as férias são yin. A segunda-feira é yang. E o domingo é yin. No mar, uma onda quebrando é yang. Enquanto a parte mais calma é yin. No carro, o acelerador é yang. E o freio é yin. A casca do ovo é yang. E o interior é yin. Os raios solares são yang. Em comparação com as sombras, que são yin. O yang é mais duro, mais forte, mais brilhante, mais rápido. Mas um pode se transformar no outro. A água fluindo calmamente em um rio é yin. Mas ao cair de uma caixoeira, se torna yang. O trigo, quando está em crescimento, é yang. E quando é colhido, se torna yin. São como as duas faces de uma mesma moeda. É um ciclo eterno. Uma dança entre os opostos. Outra característica do yin feminino é a sua receptividade. E por causa da sua receptividade, o feminino atrai. Nós vemos essa dinâmica em todos os lugares da natureza. Uma flor atrai abelhas. No universo, um buraco negro apenas fica ali, parado. Enquanto as suas forças gravitacionais atraem tudo o que vem por perto. Em uma relação entre a água e a rocha, nós temos que a água é yin. Ela é suave, ela é flexível. E a rocha dura é yang. Mas água mole em pedra dura... O yang é esforço. E o yin é espera. A abelha bate suas asas para chegar até a flor. A flor jamais corre atrás da abelha. O yang não existe sem o yin. Assim como o yin também não é nada sem o yang. As abelhas precisam do néctar da flor. Mas uma flor só pode ser polinizada se as abelhas vierem até ela. E nada é sempre yin ou sempre yang. Tudo depende daquilo que está sendo comparado. Por exemplo, a abelha comparada com a flor é considerada yang. Mas quando a abelha é comparada a um pássaro, a abelha é yin. E um pássaro é yin quando ele é comparado a um gato. O padrão de yin e yang é a essência do código binário. Que consiste apenas em zeros e uns. Existe um equilíbrio entre o yin e o yang. Quando um lado cresce muito, há uma tendência que depois se polarize para o lado oposto. Governos de esquerda e de direita se revezam. Existe uma dança entre o yin e o yang. Ainda dentro do taoísmo, nós temos a prática da ação sem esforço. O que é um exemplo de como harmonizar o poder de ambos, yin e yang. O segredo é saber quando agir e quando não agir. Para que nossas ações estejam em estado de fluxo. A nossa sociedade valoriza o lado yang de conquistar as coisas pela força do braço. Pela dedicação árdua, pelo suor escorrendo no rosto. Mas por outro lado, ao acrescentar o yin, nós nos tornamos mais receptivos ao curso natural do universo. Porque muitas vezes não existe necessidade de agir. Ou mesmo a ação excessiva piora a situação. Deve haver um equilíbrio entre a atividade e a passividade. Entre o fazer e o não fazer. Entre o próximo e o distante. Basta pensar em uma pessoa que é muito grudenta. Ela vai acabar repelindo o seu parceiro. Assim como um vendedor muito energético pode acabar pressionando demais o cliente. E assim perder a venda. O taoísmo nos fala sobre o tao, a força que rege o universo. O tao é impessoal. E viver em harmonia com o tao significa fluir com o universo. E não contra ele. E entender a relação entre yin e yang é como decifrar a linguagem do universo. Ao compreender isso você está um passo mais perto de harmonizar com o Tao. A força primordial que guia tudo. É por isso que é crucial conhecer o seu yin e o seu yang. Se você chegou até aqui escreva nos comentários. O que você entendeu sobre as energias yin e yang. Se você tivesse que fazer um resumo, qual seria? Escreve nos comentários. Eu te convido a se inscrever no canal e eu recomendo muito que você assista a mais vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos dos mais variados assuntos para te ajudar. Tudo que você precisa fazer e assistir. Vou deixar aqui uma playlist, uma lista gratuita de vídeos para você maratonar. Até. Tchau. Tchau.